Já não dá pra segurar E que tudo acontecer Eu vou querer te amar de novo até o dia amanhecer Se o sol brilhar Solte pra gente e se chover Deixa molhar se o sol brilhar Solte pra gente e se chover Recomeçar já não dá pra segurar Meu coração, meu desejo é ver você Na fintidão, na cor é noite Mas chega aqui, menina, nunca me tampa Beleza, bebida, eu te juro Depois que eu beijar você E que tudo acontecer Eu vou querer te amar de novo até o dia amanhecer Se o sol brilhar Solte pra gente e se chover Deixa molhar se o sol brilhar Solte pra gente e se chover Recomeçar Se o sol brilhar Solte pra gente e se chover Deixa molhar se o sol brilhar Solte pra gente e se chover Recomeçar já não dá pra segurar Meu coração, meu desejo é ver você Na fintidão, meu coração, meu amor é muito demais Chega aqui, menina, nunca me tampa Beleza, bebida, eu te juro Depois que eu beijar você E que tudo acontecer Eu vou querer te amar de novo até o dia amanhecer Se o sol brilhar Solte pra gente e se chover Deixa molhar se o sol brilhar Solte pra gente e se chover Ve always faster Recomeçar 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 투 re퍱 Se ac不 Peace Recomeçar Aplausos